Abertura O Ryan Aí invadiu Bateu por cobertura O Ryan rapaz A visão dele foi incrível O Ryan Toca Mas saiu um chute Camisa 9 E aí mateu o Snec Tem condição de jogo Vai pintar Quem sabe o primeiro do Rio Branco Invadiu Saiu um chute No rebote Salva a defesa Bola para o Alexandre Posição normal Vai chegando o Ryan Tem o Marcos Bahia no meio Ainda o Camisa 8 do Rio Branco Tentou o passe Achou para o Matheus Nego Gol Do Rio Branco Um passe magistral Do Alexandre O Matheus Nego disse É comigo Para o fundo da rede Bateu de perna De novo na velocidade Do Ramon Pegaria a marcação Aí o Ramon Balançou Tirou do primeiro O Nego Ele bate bem Saiu um chute Pega bem na bola O Nego Nego Quem sabe o segundo do Estrelão Para ampliar a vantagem Para continuar brigando pelo título Matheus Nego E Ederson Matheus Nego Cobro Gol É Torre do Rio Branco De novo Matheus Nego Todo respeito Os jogadores do Nau Jogaram de igual para igual Com todo mundo Alvan Isso tem condição de jogo Ele e o Ederson Tirou Vai pintar O terceiro Gol Torre do Rio Branco No contra-ataque Vão Vão Vão